Policiais e fiscais da Agência Nacional de Aviação Civil flagraram aviões em manutenção dentro de um galpão perto do aeródromo de Goiânia. Três soldadores não habilitados para mexer em avião não estavam lá trabalhando. Essas oficinas clandestinas trazem risco para a aviação. Todo conserto numa aeronave deve constar num documento para controle da ANAC. Mas isso não acontece quando o reparo é feito nessas oficinas. Dentro da oficina clandestina, os policiais encontraram três aeronaves em manutenção e 35 blocos de motores de avião. Três funcionários, que não eram habilitados pela ANAC, faziam os reparos. Eles relataram que foram contratados para trabalhar lá, mas que não possuía nenhum tipo de curso. Eles eram soldadores e estavam soldando ali a parte estrutural dessas aeronaves, que eram três aeronaves. Uma das aeronaves encontradas na oficina clandestina ficou destruída em um acidente em que o piloto morreu e estava sendo reconstruída. Estava refazendo a parte estrutural ali, as tubulações, para posteriormente colocar os instrumentos de bordo para ser feito colocar novamente. Basicamente, são aeronaves de uso para aviação agrícola, um tipo de aeronave que deve ser extremamente qualificada. Ela deve estar dentro de todos os padrões exigidos pelo fabricante. Todo reparo feito em uma aeronave deve constar no histórico daquele avião para controle da ANAC. Com as manutenções clandestinas, isso não acontece. E esse rigor na fiscalização é o que garante segurança à aviação. Quem pode fazer a manutenção nas aeronaves no Brasil apenas são as oficinas que são certificadas e devidamente homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e também pelo fabricante da parte, da peça ou da aeronave em si. Então, por exemplo, se você tem que fazer uma manutenção em várias partes da aeronave, às vezes você tem que ir para um centro de manutenção que tenha todas essas certificações. Goiás é referência em manutenção nacional de aeronaves. É o terceiro estado com maior número de aviões agrícolas e a quinta maior frota de aeronaves civis. Em Goiás, ocorreram dois acidentes com avião este ano, ambos com vítimas fatais. No avião que caiu sobre casas em março, havia seis pessoas dentro. Duas morreram. O outro em que o piloto precisou fazer um pouso forçado e a irmã dele morreu no acidente. Esse especialista em aviação diz que o responsável pela aeronave é punido severamente por permitir a manutenção em local não habilitado pela ANAC. Se ele faz uma manutenção em uma oficina que não seja certificada ou se faz a manutenção que não seja devidamente assistida por um mecânico certificado, pode ter aeronave suspensa, pode ter certificado de aeronavegabilidade caçado, pode responder por várias e várias multas, dependendo até pela natureza ou por quantidade de operação. Então realmente isso nem fica caro.